E a grande importância da recorrência é você ter uma carteira de clientes fiéis a você, te pagando de forma frequente. Então, por exemplo, se você fecha um contrato pontual, você vai atrás de uma pessoa que não te conhece, transformar um anônimo em um contrato, que é um funil de vendas, você vai fazer um investimento para fazer isso. Seja um investimento de tempo, se você for fazer através de uma prospecção ativa, que você não tem necessariamente um investimento em anúncios, por exemplo, mas você tem um investimento de tempo e é muito mais difícil você fechar um contrato com alguém que não te conhece do que você fechar mais contratos com alguém que já te conhece, que já confiou em você. Então, na recorrência, você vai ter previsibilidade de faturamento, você vai ter clientes fiéis a você, clientes que vão te indicar sempre, porque você está mantendo um relacionamento com ele e você tem o aumento da lucratividade, porque você investiu uma vez para atrair aquele cliente e aquele cliente vai estar te pagando durante um ano. Então, você não tem que reinvestir para poder ter aquele faturamento, daquele LTV, daquele relacionamento que você tem com aquele cliente. No CAC, que é o custo de aquisição para o cliente, já é diferente. Você investe muitas vezes. Tem muitas empresas que, inclusive, assumem o risco de ter prejuízo na hora de captar um cliente, porque sabe que aquele cliente vai permanecer pelo menos um ano com ele pagando. e aquele investimento inicial vai se pagar e vai ter lucro. Então, a estratégia para uma consultoria se manter no mercado de forma lucrativa, se manter no longo prazo, um, dois, três, quatro anos, sempre tendo mais resultados, aumentando o faturamento e tendo mais lucro, é a recorrência.